Olá pessoal, estamos aqui fazendo uma demonstração de como é que funciona o rastreador da Secura Auto quando instalado no automóvel. Neste caso, temos este rastreador instalado no Toyota Corolla Ranex. Então, percebemos aqui que estamos com o motor ligado, então nós queremos fazer o nosso primeiro teste do corte de combustível. Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos mandar um comando ao carro para que ele desligue o motor. Ok? Então, nós vamos ficar no telefone e mandar o comando. Aqui está o telefone, então vamos mandar o comando. Percebemos aqui que o carro está ligado. Ok? O comando que se manda é stop, depois o código, o código do usuário. Então, percebemos que o carro, depois de receber o comando, o que é que acontece? Aqui recebemos stop engine succeed. Isto é para parar o motor. Percebemos que o carro começa a tremer, começa a ficar instável. Isto porque já não está a conseguir ter acesso ao combustível. Estando a acelerar, o carro desliga logo. Gostou que como o carro está parado, ele ainda tem aquelas tremidas logo. Ok? Ok? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. E, por fim, o carro, o carro, por fim, nos leva abaixo. Nos leva abaixo. Isto porque é isto. Porque nós mandamos um comando para o rastreador. O rastreador, na verdade, é instalado num sítio à escolha do usuário. É onde nós o colocamos. Na verdade, é indetectável. Isto porque é. Porque o usuário, ele tem a capacidade de escolha. Onde que ele quer deixar o seu rastreador. Onde que ele acha mais seguro deixar o seu rastreador. Dentre vários locais onde podemos deixar dentro do carro. Ok. Assim sendo, nós já mandamos este comando. O que é que acontece se nós tentamos ligar o carro sem mandar este comando? Percebemos que os pilotos estão todos ligados. Mas o carro não aceita. O carro, ele não pode aceitar ligar antes que se ligue a chave. Isto por quê? Isto ajuda em caso de a pessoa vai dormir, por exemplo. Garante que o seu carro não pode ser ligado por uma outra pessoa. Ok. Vamos ver agora depois de mandar o comando. Vamos resumir o motor. Isto é o resumo e o código do usuário. Quando ele manda o código do usuário. Logo que ele receba a mensagem, ele vai nos retornar com o resumo e engine succeed. Ok. Vamos ver o que acontece agora. Logo o carro pegou normalmente. Ele nos levou logo acima normalmente. Ok. Isto é o que acontece na parte do motor. Isto é o controle do motor através do SMS. Vamos a outra parte. Concernente já ao botão help. Este usuário preferiu colocar o botão help bem daqui. Preferindo colocar o botão help bem daqui. Para ele parecer o melhor aqui. Mas a pessoa escolhe onde é que acha melhor que esteja este botão help. Qual é a função deste botão help? Adiciona-se uns contactos no rastreador. Então quando se adiciona os contactos no rastreador. Esses contactos, por exemplo, estando em uma situação de perigo. Tu clicas o botão. E quando clicas o botão. Ele vai emitir uma mensagem diretamente para o usuário. Informando o pedido de ajuda. Informando o pedido de ajuda. É só clicar aqui e o usuário logo vai receber esta mensagem de pedido de ajuda. Ok. Vamos falar também de outra função. Querendo nós, por exemplo, saber onde é que se encontra o nosso automóvel. O que é que nós podemos fazer? Nós ligamos diretamente para o nosso rastreador. Fazemos uma chamada para o nosso rastreador. Vamos colocar aqui em viva voz. Vamos colocar aqui em viva voz para perceber. Estamos usando um telefone simples para podermos perceber melhor que não precisa ter tamanho a tecnologia para lidar com este sistema. Então o que é que acontece? Ele vai chamar duas vezes. Depois vai cancelar. Começou a cancelar. Então quando ele cancela, depois de cancelar ele vai nos enviar logo uma mensagem. Nos dizendo, afinal de contas, onde é que ele se encontra. Então esta mensagem vai nos trazer as coordenadas. E aqui vamos perceber. É só clicarmos aqui e logo estamos no Google e conseguimos ter a localização do telemóvel. Nota que ele aqui vai nos avisar em que situação está a chave. Se está ligada ou desligada. Aqui ele vai dizendo power on, ACC on, off. Vai nos dizendo se tem a bateria ou não. Está aqui o power on. Para dizer que ainda está ligada a bateria. Ok, vamos navegar em outras funções. Na verdade isso é um leque de funções que o rastreador fornece. Mas nós vamos aqui fazer pequenas demonstrações. Vamos lá.